Música Fala amiguinhos do Youtube, tudo bem com vocês? Eu sou o Lorenzo E eu sou a Andanela E no vídeo de hoje nós vamos explorar o hotel Serra Negra Esse hotel é um hotel desativado Que diz a lenda que ele é mal assombrado E antes de mais nada Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com todos os seus amiguinhos E vamos ao vídeo Doze segundos depois E agora começou a chover um pouco Nós vamos esperar mais um pouquinho Para fazer espaço maravilhoso Amiguinhos, aqui é uma das entradas E nós vamos entrar para conhecer um pouquinho Então vamos, Lorenzo Música Tem que tomar cuidado Que como aqui está desativado Está bem sujo Cheio de mato Música Lorenzo, olha a vista como que é bonita É verdade? Música Aqui a entrada E as paredes Estão bem velhas Nossa, pai, olha ali Está lindo Está tudo bem destruído por aqui Olha, Lorenzo, essa sala É muito bonita Está toda cheia de arte As paredes Olha a paludita dele O teto está bem destruído Teria coragem de ir até lá no final do teto Vai, Lorenzo, então Vamos ver se tem coragem Não tem coragem Tem, Antonella Então vai junto Aqui é bem assustador Imagina que a noite Ninguém teria coragem de entrar aqui Mas é um hotel muito bonito Uma construção muito antiga É uma pena que ele foi desativado Muito grande Olha, tem uma entrada aqui Vamos dar uma olhadinha Um louco, meu Bastante mato Cenário de filme mesmo Né, Lorenzo? É Você teria coragem de vir aqui à noite Para filmar? Não Não teria? Não Nem mesmo trazendo alho Sal Não Mãe, vamos até o corredor Lorenzo, espera que eu estou com medo Mãe, mostra aqui como que é o teto Puxar umas paredes Mãe, você tem coragem de ir até lá no final? Não Eu tenho coragem Não, 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 não Amiguinhos, essa aqui, essa fonte de água fica perto do hotel Nós achamos ela interessante para mostrar para vocês Essa fonte de água mineral é do hotel Serra Negra Essa é a visão de fora do hotel Olha o tanto que ele é grande E a construção é muito antiga E a vista aqui é muito bonita Então amiguinhos, esse foi o vídeo de hoje Esse foi o nosso passeio Exploração desse hotel abandonado A Antonella não apareceu muito no vídeo porque ela estava no colo do papai Porque como vocês viram no chão tem muito entulho, muita coisa velha, quebrada E agora a gente já vai se despedir E Lorenza e a Antonella, dá tchau para os amiguinhos Tchau Vocês gostaram do passeio? Sim O que acharam do hotel? Muito assustador E você, Antonella, o que achou do hotel? Muito bom Muito bom? Mas dá muito medo, não dá? Aham Você ficou com medo do quê? De alguém me pegar De zumbi? Uhum Ah, eu fiquei com medo do Gasparzinho Eu fiquei também com medo do Gasparzinho me pegar Então amiguinhos, esse foi o vídeo Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal E compartilhe com todos os seus amiguinhos Tchau Tchau Tchau